Qual é a vantagem de ser repasse? Você tem uma comissão interessante, uma grade de comissão que vai atender as suas expectativas, você vai ter um supervisor exclusivo para poder atender você. Você tem o meu apoio de vendas aqui para quando você tiver dificuldade no seu cliente, a caminho do seu cliente, surgiu a dor, ligue para o nosso apoio. Nós temos uma pessoa especializada para poder atender. Então qual é a vantagem do repasse? Você tem uma grade de comissão, você tem os seus plantões, tem as campanhas de vendas, nós temos o espaço físico aqui, caso você venha aqui e você queira passar um e-mail, você quer receber o seu e-mail, você quer passar para o seu cliente, nós temos um espaço físico onde você pode utilizar. No projeto repasse, você tem a liberdade de solicitar para a gente o serviço de motoboy. Desde que você esteja dentro da nossa logística, nós temos um motoboy fixo de segunda a sexta-feira para poder atender você. Ele leva o material para você, ele vai buscar proposta, ele traz proposta, então é só fazer a solicitação para o seu supervisor. Obrigado. 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 Obrigado.